Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Ná com mais um vídeo sem edição, sem edição, sem nada, porque pra dar um aviso, que eu mencionei já em outros vídeos anteriores, eu acho que eu falei na live do Tonho que teve essa semana, que eu estou sem notebook. Que tristeza, 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 tristeza. É por isso que a gente está sem muitos vídeos, sem nenhum vídeo editado essa semana, a gente está só com esses vídeos improvisados aqui, onde eu falo com vocês diretamente, sem edição, sem nada. É por isso que a gente está sem lives também. Na verdade, tem mais motivos pra gente estar sem lives. Eu mencionei, eu mencionei num vídeo específico falando cadê as lives, procura aí nos nossos vídeos. Mas, na verdade, não vou mentir, eu até estou gostando de fazer esses vídeos, esses vídeos assim, mais direto, falando mais com vocês, que posso só gravar e falar e já postar em seguida. Isso é legal, porque eu sinto que eu estou conversando mais direto com vocês, sem precisar, sem precisar estar na live, ou na hora da live, sabe? Isso é uma coisa legal. Ia ser legal se tivesse interação da galera aí nos comentários. Mas, pena que, né, sem notebook, a gente fica com a situação precarizada aqui. Mas, uma boa notícia, uma boa notícia, falando, 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 eu não li a notícia, é que na semana que vem eu devo estar com o meu notebook já. Semana que vem eu devo estar com o meu notebook, as coisas devem voltar ao normal no canal. As coisas devem voltar ao normal no canal. Na verdade, não sou eu que edito os vídeos, tá? A gente tem editores, vocês olharem nos créditos dos nossos vídeos, a gente sempre dá créditos ao Davi, ao Charly, mas, igual, o que está sendo notebook prejudica, eu não consigo gravar, por causa do meu microfone não estar no... Estava configurado para aquele meu notebook, enfim. O que está sendo notebook prejudica a gente de várias maneiras, de qualquer maneira. De várias maneiras, de qualquer maneira. Fica engraçado isso. Mas, quem sabe eu consiga lançar mais vídeos assim, conversando direto com vocês, se vocês gostarem, mas com edição daí, né? Sem tanto improviso, que nem a gente está aqui agora. E é isso. Vamos torcer para que na semana que vem eu realmente já esteja com o meu notebook, para que a gente possa voltar a ter mais vídeos e mais lives por aqui, tá bom? E, obrigado. Esse é mais um recado só para avisar. Eu já tinha falado isso em outros vídeos, em outra live também, mas... Só para caso alguém não tinha visto ainda e estava querendo saber, né? Porque o canal está diferente nesses últimos dias é por causa disso. Mas, semana que vem deve estar tudo bem de novo, tá bom, gente? Obrigado para quem assistiu esse recadinho, esse aviso. E é isso, gente. Um bom final de semana. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau!